Eu só tenho que registrar para vocês, olha aí que soltaram no posto, uma cachorra e seus cachorrinhos, você sabe que soltar animal no lugar público, você for fragado, você tem que pagar multa, é um crime ambiental. Se você não tem condições de criar um animal, não adquira, porque deixar o animal solto na natureza, um animal que não é selvagem, é crueldade, ele não vai sobreviver, ele vai ser atropelado, vai ser morto, vai morrer de fome. E soltar no posto ou em outros lugares que tem pessoas, você está passando a sua responsabilidade para outros. O animal também vai passar maus tratos, vai passar fome. Não faça isso não, viu? Não solte animais. E só fazer esse vídeo, só para dar um alerta aí. Não adquira animal se não puder cuidar. Um abraço. E aí